Olá, a primeira turma do STJ anulou a condenação por improbidade administrativa de Tarso Genro, Raul Ponte e João Verle, ex-prefeitos de Porto Alegre. Eles foram denunciados por contratar profissionais de saúde sem a realização de concurso público. Para os ministros, como existe lei municipal que autoriza esse tipo de contratação, não é possível identificar conduta dolosa dos ex-prefeitos. Já a ausência de profissional de enfermagem na tripulação de ambulâncias do SAMU não viola lei que regulamenta o exercício da profissão. O entendimento foi firmado pela primeira sessão, onde o relator, ministro Og Fernandes, afirmou que a exigência desses profissionais na tripulação seria o ideal, porém, essa não é a realidade do país. Para o ministro, essa determinação poderia prejudicar o sistema de saúde, uma vez que as ambulâncias não poderiam circular sem a contratação de milhares de enfermeiros. E a Corte Especial manteve suspensa a decisão que determinou o pagamento de mais de R$ 34 milhões a magistrados do Piauí que estejam inativos ou tenham falecido antes de 1994. Os valores são referentes à parcela autônoma de equivalência salarial. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o mandado de segurança deve seguir a lei que estabelece que não será concedido a liminar para concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!